Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes, Gauchão Raiz, Federação Gaúcha de Futebol 7, põe para jogar os melhores da modalidade. Escola de Vela, estreantes do Veleiros do Sul fazem bonito na Copa Brasil no Rio de Janeiro. E mais os destaques da semana é a agenda esportiva. TVA Esportes está lá! E a gente abre o programa de hoje parabenizando a judoca gaúcha da Sujipa e da seleção brasileira, a bicampeã mundial medalhista olímpica Maíra Aguiar e seu treinador, o Kiko. Ele, escolhido pelo prefeito eleito Sebastião Mello para ocupar a pasta dos esportes na administração municipal, ela, a nova embaixadora dos Jogos Escolares Brasileiros, marcados para o dia 29 de outubro, a 5 de novembro, no Rio de Janeiro. Também integram a embaixada dos Jebs 2021, o André Domingos, do atletismo, Flávia Saraiva, da ginástica, e Serginho Ijiba, do vôlei. O judô também é destaque no TVA Esportes. E só faltou a Maíra na competição que abriu a temporada 2021 do judô esta semana, reunindo os 36 melhores do mundo em cada categoria. O World Masters de Doha, no Catar, torneio que distribuiu 1.800 pontos no ranking qualificatório para os Jogos de Tóquio. Mesmo assim, o evento terminou na última quarta-feira sem nenhum pódio entre os 18 atletas da seleção brasileira. Primeiro a ingressar no tatame, Daniel Carrim, de 66 quilos, foi o gaúcho de melhor performance na competição, eliminado nas oitavas de final. Os demais sujipanos, Felipe Kitadai, Rafael Macedo, Alexia Castilhos, Kathleen Quadros e Maria Portela, caíram nas primeiras fases. Até o início das Olimpíadas, em junho, estão previstos outros cinco grandes lãs de judô. O próximo é o de Tel Aviv, em Israel, de 18 a 20 de fevereiro. E ali perto, nos Emirados Árabes Unidos, as tenistas Luisa Stefani, do Brasil, Hailey Carter, dos Estados Unidos, foram vice-campeãs do WTA 500 de Abu Dhabi, em partida realizada também na quarta-feira. A dupla foi derrotada na grande final pelas cabeças de chave 5 do torneio, as japonesas Eni Shibahara e Ishuku Ayoma, por 2-7 a 0, com parciais de 7-6 e 6-4. Campeãs no Uzbequistão, em 2019, e nos Estados Unidos, ano passado, Luisa soma seis finais e quatro vice-campeonatos em torneios WTA, onde passa a figurar no top 30. Os japoneses hoje acabaram jogando um pouco melhor, foram superiores nos pontos importantes, mas de qualquer forma, feliz com a semana, foram cinco ótimos jogos aqui, deu uma boa base para começar o ano. E agora vamos firme para 14 dias de quarentena, lá em Melbourne, e terminar os preparativos para chegar firme no Austrália. Valeu pela força e vamos que vamos. O assunto agora é skate. Primeiro campeonato virtual da modalidade no país, o Freestyle Skateboarding Online Contest Brasil premiou no último final de semana praticantes e atletas profissionais e amadores de maior destaque do país. Gravados com antecedência, as melhores performances dos participantes foram eleitas por uma banca e transmitidas ao vivo pelo YouTube no canal Portal do Skate. Douglas Valvasori foi o melhor na categoria Iniciante e André do Ipiranga na Master. No amador, vitória de Gustavo Kennedy e o título feminino foi conquistado por Caroline Azueiro. Na categoria Pro Legend, destaque para Edmar Marroca. E para provar que skate não tem idade, Rogério Antigo, de 60 anos, levou o prêmio principal do evento, campeão da categoria profissional. Adaptado para o formato online por conta da Covid-19, o evento reuniu virtualmente 36 inscritos. Velejadores da classe NACRA 17 com vaga carimbada para os jogos, o timoneiro gaúcho Samuel Albert e a proeira carioca Gabriela Nicolino desembarcaram quarta-feira na Flórida, Estados Unidos. E já estão treinando para a disputa do US Open Sailing Series, este final de semana em Fort Lauderdale e no próximo em Miami. A competição que marca a retomada do calendário internacional da modalidade já rendeu uma medalha de prata à dupla em 2019, ano em que a Miami OCR era uma das etapas da Copa do Mundo de Vela. Os treinamentos acontecem no US Sailing Center, onde a equipe brasileira se prepara também para o troféu Princesa Sofia na Espanha, a Semana da Vela Francesa e um evento teste no Japão. E Flotilha Minuano do Veleiros do Sul foi destaque então na Copa do Brasil de estreantes no último final de semana no Rio de Janeiro. Nicolás Galicchio terminou a competição em quarto lugar na categoria juvenil e décimo quarto na súmula geral. Neste final de semana, também no Iate Clube do Rio, termina a 49ª edição do Campeonato Brasileiro de Optimist, com a participação dos jovens veteranos da classe que reúne velejadores até os 16 anos de idade. E a gente vai saber mais informações, é com o Mauro Ferreira, que coordena a Escola de Vela Minuano do Veleiros do Sul. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de vela, nesse esporte que vem crescendo bastante aqui no Sul e em todo o Brasil. O Veleiros do Sul, que é um clube bem tradicional na vela, com seus 86 anos, mas mais uma vez está comprovando isso na Copa Brasil de estreantes, que nós conseguimos destaque com o Galico, com o Nicolas, com o Nick, para nós é o Nick. É o Nick para você. É, então é um menino que tem um mega futuro aí, comprovou isso lá, foi o primeiro campeonato que ele participou, se saiu muito bem, acima da expectativa. Depois nós tivemos o por equipe, nós estávamos defendendo o título de 2020, mas infelizmente a gente ficou no top 8. Nós tivemos uma troca muito grande dos meninos do ano de 2020 para 2021, praticamente toda a flotilha é nova. E ano passado o Veleiros sediou essa competição? Foi campeão, sediamos ela, fomos campeão por equipe, fomos vice-campeão brasileiro. Sim. Então esse ano tivemos uma troca, sim, a pandemia também apressou a subida de muitos meninos que poderiam estar competindo, né, para outras classes, então, mas estamos renovando e já estamos vindo com uma nova safra. E como, isso é o safra, né, frutos da escola, né? É, da escola. Da escola do Veleiros, né? Isso é um orgulho, sim, para mim, assim, para o Veleiros, que estou lá no Veleiros há uns 10 anos, à frente da escola há 8, mais ou menos. Temos uns projetos, hoje a gente é polo número 1 do Brasil de formação, né, a palavra atletas que fica meio pesado, a gente forma velejadores, né? Sim. Então a escola sempre tem um mega movimento, abastece bastante a flotilha, certo? Então, esse ano foi um ano anormal, 2020, para todos os esportes, para todo o Brasil, né, todo o país aí, né, essa pandemia, mas estamos retomando aos poucos, né? A gente criou um protocolo lá, estudamos lá, eu, nosso gerente Odécio, o Gustavo, o pessoal todo lá da área esportiva, um protocolo de segurança, respeitando todos os decretos, municipal e estadual. Conseguimos retornar em novembro, né, com alguns treinamentos de flotilha e de escola, certo? Com um tripulante, a gente evitando o máximo, assim, de pessoas nos barcos, mas, gradativamente, estamos com a escola novamente com bastante movimento. A tradicional injeção de crianças na escola é via a colônia de férias, que, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu fazer, a gente segurou até dia 15 de dezembro para tomar uma decisão e, realmente, a gente não conseguiu fazer. Mas esse, vamos dizer assim, na escola, esse período também era um período que esvaziava, né? Esvaziava bastante. Mas, como disseste até, anteriormente, a gente estava conversando que esse período foi um pouco atípico, até veio mais gente, está chegando mais gente do que períodos anteriores, do que épocas anteriores. Exatamente. Só um exemplo, assim, os finais de semana na escola de vela, janeiro e fevereiro, eram praticamente mortos, não tinha nada. Agora, ao contrário, agora nós temos, oxigenamos lá, criamos turmas de jovens, de adultos, de crianças, turmas reduzidas, né? E temos bastante movimento, temos já bastante movimento para fevereiro, certo? Então, acredito que março normalize tudo e a escola volte. Quanto tempo leva para o aprendiz, ele sozinho, já começar a sair sozinho? Normalmente, um ano e meio, assim. E até competir, né? Vamos dizer assim. É assim, ele entra na escola e tem três níveis. Às vezes, tu pega um menino lá que já está com uma idade, um aprendizado mais fácil, ele leva um ano para estar na equipe. Isso também depende dele também, certo? Uma coisa muito boa que a gente tem hoje são os nossos professores, são um nível muito bom em todos os sentidos. Nós temos também os nossos treinadores, que são top, né? Então, isso ajuda bastante. Fora o nosso material que o clube dá, a estrutura que o clube dá para a gente, sabe? Magnífica, certo? E o Optimist, ele é um barco, é um modelo de barco bem controlado. Bem controlado, exatamente. É um barco calmo, como a gente chama, assim. É um barco muito agressivo, como o Laser ali, que já é vela jovem. Aparecem algumas cenas ali. Já é um barco mais agressivo, mais veloz, ele exige mais... Diferente do Laser, Laser que a gente está vendo agora. É, esse Laser aí que a gente chama que é meio perigoso. Não é perigoso, ele é mais, como é que eu ia dizer assim? Agressivo? Agressivo, certo? Sim. Assusta um pouco, sabe? Mas, olha, estão vendo tranquilo, a menininha, vê ela jovem. Sim. Então, é bem tranquilo, sabe? Do início, eles vão aprendendo, depois fica um pouquinho mais agressivo, porque eles vão mais longe, as vagadas de vento... Exatamente, ele pega a segurança, assim, no início. A gente tem essa preocupação no início, né? Das primeiras idas dos meninos para a água. Porque o vento forte assusta ele e ele já vira um ex-velejador. Então, isso é uma das coisas que é o sucesso da escola. A gente vai bem devagarinho, faz aulas de virada também. Uma circunstância que ele está sozinho na água, vira o barco, para não entrar em pânico, certo? Fora os equipamentos de segurança, o apito, o colete, né? Sim, sim. Até destaca alguns nomes aí que... Nossa, ali, nós temos ali o que era o atual vice-campeão, o Gustavo Glin, ele foi campeão. Depois foi vice no outro ano, tinha o Thiago Quevedo, que foi bicampeão brasileiro, certo? Nós tínhamos a dupla de 470, o Jason e o Gustavo, o Thyssen. Temos a do Samuca agora, que é uma parceira do Yacht Club do Rio, que é a Nicolini, né? A Gabriela Nicolini. Mas nós temos inúmeros ali, nós temos o atual campeão sul-americano também, de 470, certo? Quase todas as classes nós temos um tipo, que é do Laser, que ele é top 5. Top 5, que eu digo que fica entre os 5 sempre. O contato que os alunos têm, as classes, quais são as classes? A Laser Optimist, quais são as classes que o aluno começa a... O aluno começa no Optimist, certo? Aí depois a gente destacou a Vela Jovem com esse crescimento que a gente teve das crianças, a gente teve, surgiu já no Brasil, existe campeonato de Vela Jovem, né? Mas isso há uns 5 anos a gente criou isso, Vela Jovem. Fazer um estágio do menino para ir para o Laser e para a embarcação 420, que é uma embarcação que é dois tripulantes, né? Então a gente fez toda uma adaptação nisso, para os meninos. O que que aconteceu? O menino era destaque no Optimist e ia para o Laser. Pô, ele era top 10 no Optimist, chegou no Laser e ele era o fecha-raia. Então ele corria uma regata, duas, três e... Agora não, agora tem todo um cuidado nisso, nós temos treinadores, a escola também tem o curso de Vela Jovem, para fazer toda essa adaptação. Mauro Ferreira é coordenador da Escola de Vela Minoando do Veleiros do Sul. Olha, mais uma vez, obrigado pela tua gentileza. Às vezes a gente vai continuar acompanhando a Vela do Veleiros do Sul e todo, e com certeza vai surgir oportunidades para a gente conversar mais a respeito. Com certeza, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, falar de Vela, e estar com vocês aqui da TVE, que sempre apoiaram a gente. Eu acho que já vim algumas vezes aqui. Com certeza, a gente já foi algumas vezes também lá. Exatamente, já fomos lá. E então, fica o meu convite aí, gente. Procure o Veleiros do Sul aí. A Escola de Vela está aberta, com vários cursos. Temos cursos dos 8 aos 80 anos aí. Certamente. Bom 2021. Para nós todos. Tchau, tchau. Bom, TVE Esportes faz agora um breve intervalo, e a gente volta daqui a pouco com Futebol 7 e Agenda Esportiva. Até já. Estamos de volta com o TVE Esportes, e agora a gente fala um pouco de bola. A seleção feminina de futebol está treinando em Viamão desde o dia 5, em preparação para os Jogos Olímpicos. Esta semana, a CBF confirmou a participação na sexta edição do torneio She Believes, competição que reunirá em fevereiro, nos Estados Unidos, seleções já classificadas para os Jogos de Tóquio. Futebol é assunto na Agenda Esportiva. Neste domingo, 8h30 da noite, o Internacional recebe o Fortaleza em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último encontro, vitórias simples dos cearenses, que agora lutam para escapar da zona de rebaixamento. A equipe colorada defende a vice-liderança, que assumiu no último domingo, ao vencer o Goiás em casa por 1 a 0. Já o Grêmio entra em campo apenas na quarta-feira, em duelo de seis pontos contra o Atlético Mineiro. No primeiro turno, deu galo, 3 a 1. Pela 35ª rodada do Brasileirão Série B, Juventude Cruzeiro tem confronto logo mais às 7 da noite, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Na terça-feira, o Brasil de Pelotas encara ninguém menos que o líder da competição, o América Mineiro, que praticamente tem definida sua classificação para a Série A. O jogo está marcado para as 4 da tarde, no Bento Freitas, em Pelotas. Também neste sábado, 5 da tarde, tem jogo de despedida do Ipiranga pelo Brasileiro da Série C 2020. A representação de Erestim recebe o Paysandu, sem chance de se classificar para as semifinais da competição. A Pádical foi o empate em 1 a 1 com o Londrina, domingo no Paraná. Agora, Futebol 7. Parabéns aos jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores do Vacaria, aqui da capital, que no último domingo aplicou 3 a 2 na equipe dos filtradores de bom princípio e ficou com o título do gauchão raiz da Federação Gaúcha da modalidade. A gente vai saber mais detalhes com o nosso convidado aqui do programa, o Charlie Veloso, colega nosso, jornalista, assessor de imprensa da Federação. Boa tarde, Charlie. Obrigado pela gentileza com a gente aqui na TVE, TVE Esportes. Bom, o gauchão raiz, né? Quantas equipes se reuniram para essa competição, em total? Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. Nós reunimos mais de 50 equipes. Foram, ao total, de 19 grupos, com 3 participantes em cada, de mais de 20 municípios de todo o estado. A gente foi reunidas aqui em Porto Alegre nos últimos final de semana. Foi um evento muito importante para a categoria e que só engrandeceu mais ainda o que a Federação promoveu na categoria do Futebol 7. Como é que tu, fazendo uma avaliação, né? Tu falaste, fazendo uma avaliação tanto da final, avaliação dessa competição, como é que vocês perceberam? Como é que, o que foi perceptível nessa competição? É importante a gente destacar a todos o nível da competição, o nível técnico que aconteceu. Equipes que se prepararam, né? O gauchão, ele começa sempre no início de cada temporada, de cada ano, com seletivas de todo o estado, até chegarmos às finais, né? Essa etapa última foi a final aqui em Porto Alegre, onde reuniu, sim, as melhores equipes da categoria. E o nível técnico foi o que chamou a atenção. Equipes preparadas, equipe do Filtradores, que chegou até a final de bom princípio. Uma equipe aguerrida, lutou até o final, diferente de outras categorias. Essa é a final, né? Isso, são os gols da final. Isso, exatamente. A equipe do Vacaria saiu na frente, tomou a virada da equipe do Filtradores de bom princípio, mas conseguiu aí, sim, um empate. Depois, conseguiu chegar até o gol da vitória, já com o tempo, praticamente já nos acréscimos da partida. Mas, como eu vinha falando, a questão da condição técnica das equipes chamou muita atenção. Diferente de outras categorias, o torneio foi disputado em três dias. Isso causa um cansaço físico, logística, alimentação, tudo tem que ser muito bem regrado para chegar inteiro, porque aí, quando chega no último jogo, as equipes já estão um pouco mais desgastadas, mas o nível técnico da competição é que chama a atenção. Não teve uma equipe que chamou, que disparou equipes equilibradas e que conseguiram fazer uma excelente competição que chamou a atenção por esse nível técnico. Ao todo, quantos atletas participaram da competição? A gente faz uma conta, aproximadamente, mais de 500 atletas. Mais de 500 atletas. Isso, cada delegação foram aproximadamente 56 equipes, com 12, com a delegação com 12 atletas, entre integrantes e atletas 12. Então, mais ou menos, essa conta aí, dá para passar dos 500 atletas jogando. Como é que tu percebe essa questão, mesmo com a pandemia da Covid-19, mesmo com essa situação atípica do nosso cenário? O Futebol 7, ele cresceu em importância, cresceu em visibilidade. Existe uma explicação? Vocês perceberam, vocês também vislumbraram essa questão? Como é que vocês perceberam isso? Eu acho que foi um ano atípico em que a gente se fortaleceu, houve um momento de reflexão, acho que não só do Futebol 7, mas da sociedade. E começou a se valorizar algumas coisas que, devido à correria e o cotidiano muito agitado, a gente não conseguiu. A federação conseguiu vislumbrar algumas situações, como a transmissão dos jogos, como também o aparato das equipes. E o Futebol 7 cresceu, essa modalidade vem ganhando espaço, do coração de quem pratica e também de quem torce pelo esporte. Hoje nós estivemos na Supercopa, no final do mês passado, nós tivemos a decisão da série prata e bronze e quase um bairro todo, através das suas casas, da sua sede, assistindo, comemorando o título do 11 Unidos. Então, isso só mostra tanto da organização como também da proposta da federação, que conseguiu, mesmo com dificuldade, mesmo com a pandemia, claro, sempre respeitando todos os protocolos estipulados, buscando o melhor dos atletas, mas a prática do Futebol 7 estar em evidência nesse final de ano. Pois é, a participação de ex-atletas como o Sandro Sotili, até mesmo o Falcão, do futsal no caso, isso também contribuiu para essa visibilidade? Como é que vocês avaliam isso? São personalidades do mundo do futebol, que vão migrando para outras categorias e nobrece. A gente fica feliz com a participação, um galchão sem o Sandro Sotili não tem como. É uma figuraça, é uma pessoa simples, você vê ele na quadra com a bolsinha, rindo com as pessoas, é impressionante. O Sandro Sotili teve uma participação especial, nosso galchão raiz e galchão sem Sandro Sotili, Sandro Sotili sem galchão, não tem como, só da Federação Menos Gaúchos Futebol 7. Que maravilha. Bom, o calendário, como é que vocês estão percebendo a questão, o calendário para 2021, como é que está sendo organizado, a questão de competições, como é que tu possa adiantar para a gente? É uma questão que a gente ainda está evoluindo, devido à pandemia e do que podemos fazer, o que a gente não pode, a gente está ainda equilibrando o calendário, nós já temos agora, já em andamento agora no domingo, o Acesso, que é uma competição que traz as equipes que queiram entrar para competir nas principais competições da Federação Gaúchos Futebol 7, Série Zouro Especial, Prata e Bronze, entram pelo Acesso. Domingo começa os matas, também teremos, já tivemos o galchão de base também, que reuniu quase 100 equipes de todo o Estado também. Então, esse calendário para 2021 vai saindo à medida do possível, acredito que até final aí, meio de janeiro, a gente já tenha todo ele montado para apresentação das equipes. Porque a gente encerrou praticamente em 2021, né? O galchão foi em 2020 e a gente encerrou em 2021 devido a respeitar, né? A gente não tinha uma data prevista, 2020, preferiu dar uma parada e aí sim, quando as coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente, a gente preferiu fazer agora 8, 9 e 10 de janeiro. Bacana. Tiago Veloso, jornalista, assessor de imprensa da Federação. Muito obrigado pela tua gentileza, a gente vai seguir acompanhando aqui na TVE sobre tudo o que acontece no Futebol 7, que é uma categoria comum do Sete Sessio, né? Que está em ascensão, a visibilidade, o interesse é muito grande. Hoje é o esporte mais praticado no país. Maravilha, hein? Essa categoria. Obrigado, hein, mais uma vez. Eu que agradeço. Atividades físicas regulares reduzem em 34% o risco de internação pela Covid-19. Essa é a conclusão de um estudo de um grupo de universidades brasileiras que incentiva a prática de esportes com segurança durante a pandemia. Um dos exemplos é a natação. A fruta não cai longe do pé. A Anitta, de 8 anos, é como os pais, a Juliana e o João. Todos adoram a vida ao ar livre e os esportes. Só que as atividades ficaram mais restritas com a pandemia. A gente tem se cuidado muito durante toda a pandemia, desde março, isolamento, atividades online. Pois com os cuidados necessários e a professora Beatriz indo à casa deles, a Anitta voltou há três semanas para um esporte que adora e que ainda prepara para o surf. A aula é bem legal porque ela traz várias brinquedas. A educação física em piscinas abertas ou fechadas está liberada pelo atual regramento do governo do Estado, desde que o objetivo seja a manutenção da saúde, como na natação, na hidroterapia ou na hidroginástica. E mesmo assim há regras de segurança, limite de pessoas e distanciamento. Os infectologistas alertam que o cuidado principal deve ser com as superfícies, porque o coronavírus não é transmitido pela água, seja ela clorada ou não. O ambiente, a água, ele não mantém o vírus viável. Então não é a água uma fonte de aquisição do vírus, do Sars-CoV-2. O que deve as pessoas terem cuidado em relação a frequentar, por exemplo, piscinas públicas de clubes, é nas superfícies inanimadas, por exemplo, nos corrimãos, nas cadeiras, na escadinha que leva para a piscina. Ali sim pode ser uma fonte, então, de contágio. Por isso que é importante que as pessoas mantenham essa consciência corporal de evitar de levar as mãos ao rosto, preferencialmente lavar as mãos antes ou higienizar com álcool a 70%. A Beatriz higieniza os equipamentos que leva para as aulas particulares e só tira a máscara ou protetor facial para dar entrevista. A maioria não entro na água, tento fazer aula fora da água, que não é muito legal, mas é uma medida de segurança nesse momento. E se for necessário, eu boto um face shield para usar, que é meu material, eu levo na piscina, dou uma higienizada e passo para o próximo. Eu me cuido para mim e para os meus alunos. Cuidados contra o coronavírus, que só trazem benefícios para a saúde. Com todos os cuidados de higiene e distanciamento social, isso me dá uma confiança de poder proporcionar essa qualidade de vida. Essa energia, quando fica represada, não faz bem para a mente nem para o corpo. Então, ela está conseguindo extravasar, isso está deixando ela mais feliz, ela dorme melhor. Só se mexer, isso aí já é uma alegria para a criança e é saúde. TVA Esportes está chegando ao fim, a gente agradece a companhia de todos, voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho